Então quando eu pensei que ia perecer Andando sobre o mar, Jesus eu pude ver Em minha direção, sua mão se estendeu No mesmo instante o mar e o vento repreendeu Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firmes a minha fé, eu posso descansar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Aí eu entendi que cuidarás de mim E mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui Se firmes a minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Se firmes a minha fé, eu posso descansar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar Se firmes a minha fé, posso andar sobre o mar Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar 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 Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar